A entrevista a Rádio Murrabeza, José Maria das Neves, que foi Primeiro-Ministro de Cabo Verde durante 15 anos, admitiu a sua provável candidatura às próximas eleições presidenciais. Vamos escutar essa entrevista. Foi Primeiro-Ministro de Cabo Verde durante 15 anos. Saiu do poder em 2016, mas nunca deixou de estar no centro do debate político. Seja pelo julgamento que se faz nesta altura dos seus três mandatos, pelas publicações nas redes sociais, comentando temas da atualidade, ou ainda porque mantém uma espécie de tabu sobre uma eventual candidatura à Presidência da República. José Maria Neves é o nosso convidado de hoje numa entrevista fundamental e exclusiva, gravada em julho, na ilha de Tenerife, nas Canárias, à margem do Campus África, e antes de uma conferência que proferiu sobre a Macaronésia. É por aí que começamos, recuperando a memória da Cimeira do Mindelo, que em 2010 reuniu em São Vicente responsáveis políticos de Cabo Verde, Açores, Madeira e Canárias. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. Oito anos depois, em que ponto é que encontra a Macaronésia? Muito se tem falado sobre a região, mas em termos concretos, se calhar não há grande correspondência. Foi um processo muito complexo a construção desta ideia da região da Macaronésia. Primeiro porque Cabo Verde é um Estado soberano e os outros três arquipélagos são regiões ultraperiféricas da União Europeia e regiões autónomas canárias de Espanha, Açores e Madeira de Portugal, e por outro lado, porque há questões que têm a ver com o financiamento do desenvolvimento desses arquipélagos. Enquanto os três arquipélagos, regiões autónomas, têm um forte financiamento da União Europeia via Fundo de Desenvolvimento Regional, Cabo Verde tem um outro mecanismo de relacionamento, apesar da parceria especial, que é o Fundo Europeu de Desenvolvimento. Os recursos são desproporcionais e era necessário construir esta ideia a nível da União Europeia. Nós discutimos muito esta questão com a Comissão Europeia, designadamente com o Comissário do Desenvolvimento e com o então Presidente da Comissão, Durão Barroso, discutimos também com o atual Presidente da Comissão na altura, Primeiro-Ministro de Luxemburgo, Juncker, e discutimos com os dois chefes do governo de Portugal e da Espanha, Zapatero e Sócrates. E, a partir daí, foi possível viabilizar a ideia de uma cimeira entre os quatro arquipélagos, mas, se reparar, nós não chamamos região da Macaronese. Nós criamos a Conferência dos Arquipélagos da Macaronese, para irmos trabalhando a ideia e, gradualmente, se transformar esta plataforma de cooperação em região para se poder beneficiar de outros envelopes de financiamento para o seu desenvolvimento. Oito anos depois, as metas que estiveram na base dessa cimeira foram cumpridas, pelo menos em parte? Nem todas as metas, designadamente uma maior integração entre os quatro arquipélagos e e o maior apoio da União Europeia a esse processo de cooperação para o desenvolvimento desta região. Mas, há alguns ganhos, há mais intercâmbio a nível cultural, a nível do turismo, há mais ligações aéreas entre as ilhas. Hoje, temos mais intercâmbio a nível do ensino superior e da ciência e temos vários estudantes que estudam nas universidades desta região. Parece haver um maior investimento das empresas das Canárias em Cabo Verde, por exemplo. Sim, na altura, quando criamos, já havia um impulso forte, designadamente o Grupo Rio já estava em Cabo Verde, já havia outras empresas das Canárias em Cabo Verde e, hoje, há muito mais presença. Há a Binter, que faz a ligação com Cabo Verde. Na altura, ainda era a TACV que fazia esta ligação. A própria Binter já está em Cabo Verde, a fazer os voos inter-ilhas e há mais presença de estudantes cabo-verdeanos nas universidades das Canárias e dos Açores. É um caminho. Sim, este processo é um processo muito complexo, muito longo, é um caminho que se vai fazendo e só que considero que precisamos envolver mais os governos da Espanha e do Portugal. Vamos entrar na atualidade política cabo-verdeana e temos aqui algumas questões sobre as quais eu gostava de ouvir a sua opinião, até porque em algumas delas também tem sido avisado na sua condição de ex-primeiro-ministro. Vamos começar por aquele que tem sido o tema das últimas semanas, ou um dos temas das últimas semanas e que se prende com a TACV, depois de mais um momento particularmente conturbado na companhia aérea e que ficou novamente sem aviões. Como é que olha para este processo de privatização, segundo o governo da TACV, a forma como ele está a ser conduzido e os efeitos que tem tido para a companhia e para o país? Veja, a TACV nunca foi um dossiê simples. A TACV, quando eu assumi o governo, estava também numa situação de falência técnica, com graves problemas de funcionamento. Tivemos que tomar algumas medidas. O atual governo desmenta essa aversão? Ou pelo menos diz que a situação da TACV era muito mais favorável à data em que tomou posse? Não, não era. Até porque nem tinha conselho de administração, tinha uma comissão provisória de gestão e a situação era extraordinariamente difícil. Aliás, ao assumir, os trabalhadores da empresa fizeram uma carta a apresentar a situação catastrófica em que estava a empresa em 2001 com dívidas avultadíssimas à ASA. Tivemos que resolver, num primeiro momento, transferindo património à ASA para cobrir as dívidas dos TACV e imediatamente aprovámos um decreto-lei de privatização da empresa. Mas aconteceu o 11 de setembro, que inviabilizou na altura a privatização da empresa. Depois, nós procurámos muitas parcerias que não foram possíveis, porque o TACV, além de ser uma pequena companhia, também não tinha ativos que permitissem uma forte parceria. Nós tivemos que fazer um longo trabalho, modernizamos todo o sistema da aeronáutica civil, o novo Código da Aeronáutica Civil, liberalizamos todo o transporte aéreo em Cabo Verde. Já estávamos a trabalhar toda a problemática dos céus abertos e também toda a questão dos voos charters para Cabo Verde e, portanto, para além dos TACV, houve toda uma estratégia, todo um processo de modernização dos transportes aéreos, o novo centro de controle do tráfego aéreo do saldo e nós, dos TACV e da TAP, passámos para mais de duas dezenas de operadores em Cabo Verde. Entretanto, o TACV ganhou a certificação ETOPS, que lhe permitiu fazer os voos interatlânticos e conseguimos a categoria 1 no domínio da aviação civil e, portanto, o Cabo Verde passou a categoria top a nível do continente africano. Mas nada disso impediu que a TACV continuasse com os problemas. Passamos a ter também certificado o ICAO, mas continuamos a ter os problemas que a TACV tinha. O que é que acha que falhou para que a companhia de bandeira não tenha conseguido aproveitar esta dinâmica que apontou? Veja que, Anil, nos finais da primeira década de 2000, contratámos a Sterling para fazer a reestruturação. E, sintomaticamente, a Sterling apresentou a mesma proposta que agora veio a ser implementada. Mas, na altura, nós fizemos a análise e chegámos à conclusão que, com a construção do aeroporto de São Vicente, da Boa Vista e da Praia, com quatro aeroportos internacionais, já não fazia sentido falar de hub na Ilha do São. A nossa ideia era falar de Cabo Verde como hub e continuar a fazer os voos para os quatro aeroportos internacionais. Mas, eu acho que o que é que terá falhado? Não necessariamente são problemas de gestão. Fala-se em gestão. Mas, se fizermos uma reflexão muito serena, nós podemos constatar o seguinte. A TACV tem muitos aspectos intangíveis que não são contabilizados. Como, por exemplo, a TACV fazia voos para todas as ilhas, mesmo ilhas deficitárias. A TACV garantia os transportes ou o escoamento dos passageiros quando há grandes atividades atividades culturais ou econômicas numa das ilhas e a TACV fazia a evacuação dos doentes em todas as circunstâncias e fazia o transporte de cargas das várias empresas e, muitas vezes, a TACV não era compensada por estes serviços e eram custos, mas também ganhos intangíveis para a sociedade de Cabo Verde. Pensa que o Estado se demitiu, durante esse período, de algumas das suas responsabilidades em relação à TACV, nomeadamente através da subsidiação das rotas que não eram rendáveis e foi isso que aconteceu. Houve alguns problemas de gestão, mas houve também uma, não diria dimissão, mas uma não compensação da empresa. Porquê? Acho que foi toda uma inércia que já vinha de há muitos anos, desde sempre, que a TACV não foi compensada por estes serviços. Mas, veja, o que é que nós fizemos? Fizemos os estudos e, precisamente, eram essas as conclusões. Portanto, em fevereiro de 2016, nós aprovamos uma resolução a dizer o seguinte. As rotas deficitárias serão todas subsidiadas. Mas, fomos mais longe. Para garantir uma maior integração das ilhas, aprovamos uma outra proposta no sentido dos transportes aéreos interilhas serem subsidiados. Para além da subsidiação das rotas deficitárias, subsidiar os transportes interilhas em Cabo Verde com o fundo do turismo. Os passageiros pagariam metade do custo e a outra metade seria compensada com o fundo do turismo, para garantir uma maior mobilidade entre as ilhas. Isto como resultado dos estudos que tinham sido feitos. E nós tínhamos vários cenários sobre a mesa. Quais eram os cenários? O cenário melhor, mais provável era a criação de ACV Interilhas, de ACV Internacional, uma empresa de manutenção e uma empresa de Rendling. A separação das empresas. A separação das empresas. Rendling foi criada e Rendling foi transferida para a asa para pagar as dívidas e para garantir a globalidade das dívidas e para garantir a competitividade do setor. Porque o TACV estava a canibalizar todos os recursos de Rendling que era um setor rentável para o setor dos transportes aéreos. E o TACV ia concentrar-se no seu core business que era transportes aéreos. E teríamos então TACV Interilhas, TACV Internacional que é o Cancro. E teríamos então uma empresa de manutenção, porque Cabo Verde é muito bem conceituado no domínio da manutenção de aviões e podíamos angariar mercado da África Ocidental. Esses eram os cenários e todos esses estudos foram deixados ao atual governo. E porquê então que não tomamos essas medidas antes? Estávamos num ano pré-eleitoral, não é? E essas medidas exigem um grande consenso, um grande entendimento entre as partes e não tínhamos um ambiente emocional para tomar essas medidas. Então eu pergunto-lhe, porque é que teve que esperar até o ano eleitoral até as vésperas das eleições para propor essas medidas? A situação do TACV sempre foi uma situação muito difícil. Num primeiro momento estávamos à procura de parceiros. Não conseguimos esses parceiros para tomar essas medidas. Foram experimentadas diferentes soluções, não é? Diferentes soluções. Nós já tínhamos o Sterling e o Sterling não deu certo. Não por causa das soluções ou das medidas, mas por causa da excessiva politização do processo, que impediu a estruturação. A politização do processo, não só da oposição em relação ao governo, mas dentro da própria maioria. Portanto, foi difícil convencer... E a existência dentro do próprio PICV? No próprio PICV. Estruturar até a cidade. Basta ver os jornais da época, as entrevistas de vários deputados e dirigentes do PICV que eram contra aquele processo de reestruturação que nós estávamos a desenvolver com a Sterling. Nós fomos até onde foi possível ir, mas chegou uma situação de insustentabilidade política daquele processo de reestruturação. Depois, nós assumimos, foram tomadas um conjunto de medidas que não deram resultado. Fizemos os estudos e chegamos a vários cenários. E o cenário mais provável era o cenário da divisão da empresa em três, em quatro companhias. Iniciamos com a Renly, mas os outros exigiriam um governo com... com... relegitimado, com possibilidades ambientais para tomar aquelas medidas que eram mais radicais. Mas essas medidas foram todas deixadas ao governo atual. Em algum momento, estava em cima da mesa a fechar a companhia? Houve várias propostas neste sentido, mas eu sempre disse que não, porque considerei que o TACV era um grande ativo do nosso país. E as pessoas estavam a analisar o TACV de fora, sem terem em conta os intangíveis. E nós, na análise da empresa, o TACV, não devemos analisar apenas os aspectos financeiros, mas teríamos que considerar todos esses intangíveis. O TACV garantia as ligações regionais, que são estratégicas para a Cabo Verde, e o TACV garantia a ligação do país ao mundo, garantia a competitividade em algumas linhas, a competitividade, ou não, a competição em algumas linhas, para o que provocava redução de custos. O PSV, os TACV apoiavam a nascente indústria em Cabo Verde, a integração entre as ilhas e um conjunto de outros serviços sociais. Portanto, teríamos que analisar todos esses aspectos intangíveis e, do ponto de vista estratégico, era fundamental continuar, do meu ponto de vista, a manter TACV interilhas, com uma gestão privada, garantir TACV internacional, reestruturando-a para posterior privatização e ter uma empresa de manutenção e de handling para que pudéssemos ter serviços de transporte mais eficientes e mais sofisticados em Cabo Verde. Todas essas empresas com capital privado? Numa parceria entre o setor público e o setor privado. Eu nunca considerei, apesar de se ter posto sobre a mesa, o monopólio privado nos transportes interilhas. Os transportes interilhas e regionais são estratégicos para o futuro de Cabo Verde, para a sua modernização, para a sua transformação, para a sustentabilidade do desenvolvimento de Cabo Verde. Eu considero que o maior erro do atual governo foi ter desmantelado TACV interilhas e ter permitido o monopólio nos transportes aéreos interilhas. Que preço é que o país pode pagar por isso? Eu acho que, neste momento, se analisarmos toda a situação dos transportes, podemos considerar que vivemos piores momentos do que antes. TACV era um dossiê complexo, era muito difícil, mas eu acho que devia haver maior ponderação e maior consistência nas políticas públicas, não só para o setor dos transportes, mas também para TACV. Não há muito tempo eu perguntei ao atual primeiro-ministro se entendia que podíamos estar descansados com o facto de a Bintar estar a operar no mercado de interilhas sem haver um contrato de concessão de serviço público e, portanto, não existindo verdadeiramente nenhuma base contratual que obrigue a Bintar a cumprir esse serviço. Pergunto-lhe o mesmo assim. É um risco que o país corre de ter uma operadora privada que faz a liga de interilhas? O país poderia permitir, sobretudo, um monopólio privado sem um contrato de concessão de serviço público. Em que os transportes, num arquipélago, os transportes aéreos e os transportes marítimos são estratégicos. Nós temos algumas dificuldades nos transportes marítimos, porque os transportes marítimos, em Cabo Verde, são transportes feitos no alto mar. E, portanto, temos muitos problemas na realização deste transporte e conseguir barcos adequados e rápidos e seguros para fazer esses transportes. Mas nunca deveríamos, não só em relação aos transportes marítimos, mas em relação aos transportes aéreos, sobretudo, permitir monopólios privados sem um contrato de concessão de serviços públicos. Aliás, no transporte marítimo, o Governo avançou para um concurso internacional, precisamente para a concessão. Devia ter feito o mesmo. Se a opção fosse terminar com a operação doméstica da SAD, pelo menos devia ter havido esse concurso. Claro. E veja que não são só as operações domésticas. São as operações regionais. E perdemos, até hoje não foi possível ainda retomar as desligações regionais. Apesar disso ter sido garantido na altura em que foi anunciado este plano. Mas José Gonçalves dizia que as desligações iam ser mantidas. Sim, mas haveria dificuldades. Porque os voos não podiam ser feitos de forma automática pela Binter. Depois, também o Governo garantiu que as evacuações iriam ser feitas e que Binter ia levar aviões equipados com condições para fazer as evacuações. Devemos reparar mais tarde que não há um contrato, não há também condições para a realização das evacuações e que os voos regionais ainda não foram feitos. De modo que aqui há perdas enormes para o país, tangíveis do ponto de vista económico-financeiro, mas do ponto de vista estratégico também. Deixe-me pegar para a questão das evacuações. O Governo devia ter negociado melhor com a Binter essa questão. Claro, porque havia um sistema de evacuação montado. de ACV era obrigada a fazer as evacuações. Mas não havendo, o avião na Guarda Costeira assumia imediatamente a evacuação. Em caso de falha dos de ACV e da Binter, a Cabo Verde Express entrava imediatamente. Havia um sistema mínimo de evacuações em Cabo Verde e nós tentámos outras soluções designadamente de helicóptero. Nós não conseguimos por causa dos custos e também dos custos iniciais e dos custos da manutenção. Por que é que os helicópteros nunca chegaram? Tem sido muito referido esse episódio. Sim, eu nunca disse que os helicópteros estavam prestes a chegar. Eu disse que nós estávamos a negociar e que poderíamos ter os helicópteros. Veja, nós relativamente aos helicópteros, nós fizemos a promessa dos helicópteros chegarem a Cabo Verde para o sistema de evacuações. Optámos por helicópteros em vez de aviões por causa de Santo Pantão, sobretudo, e da Bravo. Mas acontece que imediatamente pedimos, elaborámos o projeto e pedimos um programa à China. E quando recebemos o programa para dois helicópteros, e portanto eram muito custosos, teríamos que garantir depois a formação e teríamos que garantir a manutenção. E constatámos que não tínhamos condições e NPS, a defesa e TACV não tinham condições de garantir os impactos custos. Depois, então, negociamos com a Angola a possibilidade da Angola por um destacamento em Cabo Verde com dois helicópteros, um destacamento militar com dois helicópteros para fazer esta ligação e garantir-nos não só apoio à guarda costeira, mas também a evacuação de doentes. Não foi possível viabilizar, teríamos que ter um acordo militar, autorização do Parlamento Angolano, e foi um processo mais complexo. Apesar da vontade inicial do presidente José Eduardo Santos no sentido de apoiar Cabo Verde, aliás, durante a evacuação, durante a irrupção vulcânica, colocou lá todos os meios aéreos para que pudéssemos garantir as ligações inter-ídeas. Depois, em 2013, apresentámos esse dossiê aos Estados Unidos, um dossiê muito mais amplo de modernização da guarda costeira, que implicava a formação de engenheiros nas diferentes especialidades, de pilotos, de comandantes, etc., de meios aéreos e navais, incluindo três helicópteros. Houve uma grande abertura dos Estados Unidos, mas colocaram-nos a questão, não diretamente, mas entendemos que teríamos que ter um SOFA para poder desenvolver este processo. Já lá vamos à SOFA. Entretanto, sobre estas evacuações, o Governo apresentou, há duas semanas, sensivelmente, uma solução aparente. O acordo com uma empresa portuguesa, a colocação aqui de aviões Aviocar, um avião transitório até que os Aviocar estejam prontos, o que é que isto lhe parece? Aqui é uma grande assimetria de informações. Todos os dados, todas as informações não são colocadas sobre a mesa, não tenho, neste momento, todos os dados para fazer essa avaliação. Estranho, porque o Cabo Verde tem no hangar do aeroporto da praia um dorninho, que parece que vai ser cedido à empresa, vai fornecer o Aviocar. Sim, que vai fornecer os dois aviões casa, que são os aviões da década de 70, que já estão descontinuados e que são vendidos como sucata neste momento. Portanto, não tenho todos os dados para fazer essa avaliação. Mas à primeira, por aquilo que conhece, é uma opção que não subscreveria? Eu não, não subscreveria. Neste momento, eu avançaria para a manutenção do Dornier, criaria todas as condições para que o Dornier, que já está em Cabo Verde, garantir a evacuação em casos especiais, estabeleceria um contrato com a Pinter para garantir as evacuações também em situação de complementaridade e, portanto, desenvolveria um programa de modernização da guarda costeira, incluindo a aquisição de helicópteros para as evacuações e para todo o sistema de controle e vigilância das nossas águas. Doutor Maria Neves, sabe-te que sempre que comenta algum tema de atualidade nacional, e esta não é exceção, corre o risco de o partido que está agora no poder lhe perguntar porquê que não o fez quando esteve no governo durante 15 anos? Veja, seria uma perspétrica muito reducionista das políticas públicas. Eu perguntaria ao governo anterior do MPD, que esteve 10 anos, porque não criou a universidade. Ou então, ao primeiro governo da República, porquê que não construiu os liceus? O primeiro governo, o que é que teve que fazer em 75? Democratizar e garantir o acesso ao ensino básico. Depois, o governo do MPD encontrou um ensino básico, democratizado, com acesso, garantindo o acesso a todos, mas havia uma explosão e uma grande demanda do ensino secundário. Desenvolveu os liceus, o ensino secundário. Nós, quando assumimos, havia uma grande explosão do ensino secundário, que era preciso consolidar e garantir que todas as ilhas tivessem acesso a todos os níveis do ensino secundário, mas tínhamos que desenvolver a universidade. As políticas públicas são assim, são um processo. Neste momento, o governo atual, por exemplo, está a financiar o desenvolvimento das estradas de penetração. Mas porquê? Porque encontrou as grandes vias construídas, não é? Portanto, se o governo hoje cobra a casa, não pode perguntar ao governo anterior, que construiu os alicerces e os pilares, porquê que não cobriu a casa. Portanto, levou o tempo necessário para fazer os alicerces, para colocar os pilares e as paredes, e agora caberá ao governo atual fazer a cobertura. Portanto, é um processo. Daqui a 100 anos, quando tivermos a possibilidade de ter um satélite, não vamos perguntar aos governos anteriores, mas, minha gente, o que é que vocês estavam a fazer? São os incompetentes porque não tiveram satélite. Não temos de considerar a dinâmica de crescimento, de desenvolvimento de Cabo Verde. O que devemos perguntar num balanço global é, em 2016, Cabo Verde estava ou não muito melhor, em termos de desenvolvimento, do que em 2000? Estava? O balanço era ou não globalmente positivo? Era. A parceria especial com a União Europeia, dois compactos do MCA, Veja, Cabo Verde conseguiu cumprir todos os objetivos de desenvolvimento do milénio, todos os únicos em África. José Maria Nantes, este exercício que agora é sujeito pela atual maioria, é um exercício que também fez quando estava no governo. Eventualmente. Mas veja que nós evoluímos. Cabo Verde hoje é um outro país. E veja que Cabo Verde consolidou a sua democracia. Hoje é um país mais policêntrico. E a grande riqueza da democracia é a possibilidade de dissenso, de haver um pensamento divergente. Mas, neste momento, este discurso é um discurso que acaba por tentar cercear esse pensamento divergente. Sempre que você critica ou coloca uma ideia diferente, é como se não tivesse direito a fazê-lo porque esteve no governo e, portanto, agora não tem direito a crítica. Não. A democracia tem o seu lado subversivo e é preciso entender essa dimensão subversiva da democracia. Não podemos ser democráticos, democratas, com um pensamento totalitário. Eu quero perguntar-lhe sobre o acordo militar dos Estados Unidos, até porque também aqui o seu governo tem sido referido. Mas, antes, deixe-me fazer aqui uma última pergunta sobre a questão dos transportes. Porque é uma curiosidade que tenho ainda do tempo do seu governo. Em que ponto é que estava a relação do Estado de Cabo Verde com a Binter no momento em que saiu do governo? Porque a entrada da Binter no mercado cabo-verdeano, nas operações domésticas, estava há muito anunciada, sabíamos, desde 2015, não me falha a memória. Aconteceu só em 2017 ou 2016, final de 2016. Em que ponto é que estava quando abandonou o governo? Ou por outro lado? Porque é que a Binter não começou a operar na altura em que ainda estava no governo. Por sua decisão ou por decisão da própria Binter? Não, por decisão da própria Binter. A Binter tinha que submeter todos os processos de certificação. Estava nesse processo e já tinha o certificado transitório de operador aéreo. E, portanto, já tinha as condições para iniciar as suas operações provisoriamente, não é? Até que tudo estivesse concluído para ter certificado definitivo. Portanto, estávamos nessa situação. Mas o meu entendimento é que, e várias mensagens me chegaram nesse sentido, Binter quereria estar numa situação de monopólio. Mas, apesar dessa sugestão ter-me sido feita... Binter propôs isso? Não diretamente. Mas deu a entender que não ia operar sozinha no mercado? E eu sempre disse que não. E eu cheguei a propor a Binter uma parceria, então, no quadro do STACV. E disseram-me que a cultura do STACV era uma cultura muito dificitária, que não levava à eficiência da própria empresa. O que eu disse é que podíamos fazer uma profunda reestruturação e avançar por uma companhia nova, mas que podíamos estabelecer uma parceria e criar uma empresa nova de transportes aéreos e interiores, em que teríamos a participação da Binter, mesmo podendo ter um contrato de gestão, a participação de privados nacionais e a participação do STACV. Então, acha que quando a Binter começou a operar no final de 2016, e apesar de, na altura, a TSCV ainda estar a operar no mercado doméstico, de alguma forma já poderia ter a garantia de que a prazo a TSCV se retiraria dessa operação? Não, a Binter só começou a operar com a garantia da retirada do STACV, porque logo de seguida... Apesar de, na altura, isso ainda não ser público. Sim, mas veja que acho que o Ocean Press terá feito a notícia, imediatamente que ia ver, a notícia foi desmentida pelo Ministro da Economia e logo depois viu-se que, na verdade, as coisas já estavam devidamente engaminhadas. E poucos meses depois, de fato, a TSCV acabou mesmo por sair do mercado. Acordo Militar com os Estados Unidos. Muito tem falado também sobre este acordo. Parece-me que algumas das críticas que são feitas ao acordo também resultam de algum desconhecimento do âmbito real do acordo. Assim, o que é que lhe parece este entendimento público? O acordo, eu acho que devíamos avançar para um acordo, SOFA, com os Estados Unidos. Nós estávamos a fazer esta negociação que já vinha desde há muitos anos, oito anos mais ou menos. Formalmente, a proposta do acordo foi feita em 2008, mas, depois da apresentação dessa proposta, nós pedimos, criamos uma comissão interministrial e houve um conjunto de parceiros, parceiros das Alfândegas, da Direção-Geral de Contribuições e Impostos, da ANAC, e de todos os outros setores envolvidos, porque o acordo tem várias valências. E também de vários juristas e personalidades independentes. Alguns juristas apresentaram a ideia da inconstitucionalidade de algumas das disposições. Outros juristas propuseram adaptações. E já estávamos, no final de 2016, finais de 2015, inícios de 2016, a preparar as propostas de alteração, de alguns artigos para propor aos Estados Unidos. Acontece que chega o governo, e praticamente põe de lado essas questões, e assume o draft, tal qual foi apresentado pelo governo dos Estados Unidos, e assina o acordo. Portanto, o governo reagiu a essa notícia e diz que não? Diz que não assumiu... Só que não há alterações, praticamente. Pode dizer que não, mas praticamente assume o draft. Era preciso, eventualmente, um esforço maior para, aproveitando todo o trabalho feito, garantir que houvesse maior conformidade. Mas eu, do meu ponto de vista, a questão não tem a ver só com as cláusulas em si, tem a ver com a liderança do processo. Veja, nessas questões muito sensíveis para Cabo Verde, seria necessário um consenso alargado. Essas questões deviam ser discutidas com as comissões especializadas do Parlamento, em matéria de relações externas e de defesa nacional e das finanças. Deviam ser discutidas e consensualizadas com os dois principais partidos da oposição, o PICV e o MPD, agora, e também com personalidades importantes da vida política nacional. Eu refiro-me ao ex-presidente da República, refiro-me a ex-ministros dos negócios estrangeiros e da defesa, que têm um entendimento desta matéria, um forte envolvimento do presidente da República, para que, ao chegar ao Parlamento, não haver debate e haver a construção de compromissos e de consensos em torno desta matéria. São questões sensíveis. Às vezes, a questão tipo de ACV, tipo SOFA, até porque nós temos outros acordos. Nós fizemos os acordos que viabilizaram os exercícios militares da NATO. Esses acordos foram aprovados por unanimidade. Mas foi uma construção. Discutimos os detalhes com a oposição, na altura, com a presidência da República, com o Parlamento. E, chegamos lá, o dossiê foi aprovado por unanimidade. Então, no seu entender, o que está aqui em causa, acima de tudo, é a falta de diálogo transversal. A falta de diálogo. Nós fazemos a política de forma bruta no Parlamento. A política ainda é matéria bruta em Cabo Verde. Por quê? Porque a política ainda é feita, não só de forma muito partidarizada, mas numa relação de amigo-inimigo. Usar o SOFA como arma de arremesso político, como se fez no Parlamento, e dizer à oposição, vocês estão a votar contra a progressão, contra os Estados Unidos. Portanto, é uma forma muito simplista de fazer as coisas. Leva a um grande desgaste das instituições. Em que lugar é que deve ser colocado este acordo militar? No tempo em que o negociou, ele servia para quê? Porque o ministro de Amigos Estrangeiros fez, comentando este acordo, fez declarações em que colocava a defesa do próprio país quase que nas mãos dos Estados Unidos. Chegamos a esse ponto. Porque é também por aí que passa a polêmica, não é? Sim. É uma declaração que acaba por desprestigiar o governo e o próprio país, para ser muito soft. Porque Cabo Verde tem uma parceria especial com a União Europeia. E um dos pilares importantes dessa parceria é a estabilidade e a segurança. Cabo Verde tem acordos bilaterais com a Espanha, com Portugal, com a Grã-Bretanha, com a França, com o Brasil, com a Angola, nesta matéria. E também acho que deve ter um acordo com os Estados Unidos como um dos parceiros. Não podemos nunca, enquanto país, fazer esse tipo de declaração no Parlamento. E, portanto, achei que, no mínimo, essas declarações são extremamente graves. Este acordo não explicita a questão da instalação de uma base militar no arquipélago. Mas abre a porta para isso? Não sei. Não sei se abre a porta. Acho que não. Não necessariamente abre as portas para o reforço da cooperação no domínio da defesa e da segurança. Relativamente ao Parlamento, gostava de ver o atual Primeiro-Ministro mais vezes no Parlamento. É uma opção dele. Mas eu, se fosse Primeiro-Ministro, iria mais vezes ao Parlamento. Aliás, todos os meses ia ao Parlamento. E a minha agenda era feita considerando a semana das sessões parlamentares. mas o nosso sistema do governo é um sistema parlamentar racionalizado e, portanto, eu acho que é um dever constitucional, político e ético que o Primeiro-Ministro esteja mais vezes no Parlamento. Como é que acha que o seu partido do PICV se tem saído na oposição? Veja, eu estive 15 anos à frente do PICV e do governo. Não gostaria de fazer uma avaliação até para não ser mal entendido. Mal entendido por quem? Pelo PICV? Pelo PICV e pelos seus principais líderes. Eu diria que a liderança está à procura do seu caminho, está à procura da sua afirmação e tem procurado fazer o seu trabalho. Não acha que está a demorar muito tempo porque já estamos a meio da legislatura. Esta ainda é a altura para a liderança do PICV estar à procura do seu caminho? o PICV depois das eleições teve não ganhou perdeu como perdeu as legislativas mas logo de seguida perdeu como perdeu as autárquicas. e portanto está numa situação difícil há um feixe de causas não é? o desgaste dos 15 anos de governo o fato de termos experimentado uma solução de transição com o primeiro ministro que não era presidente do partido etc. e é natural que depois deste processo ainda esteja à procura de uma forte afirmação da nova liderança no contexto político que há por diálogo. Essa solução transitória que referiu era primeiro ministro tinha uma líder do partido causa-lhe algum tipo de incómodo hoje em dia? Acha que isso funciona mal? Fosse hoje Houve ali um ou outro momento alguma atenção? Claro era uma experiência nova E se fosse hoje? Se fosse hoje eu procuraria outros cenários Teria por exemplo saído mais cedo do governo deixando a líder como primeira ministra? não sei qual seria o resultado disso porque estaremos sempre a falar de especulações não é? Na altura a situação era muito complexa tínhamos saído das eleições presidenciais numa situação de forte divisão era necessário juntar as diferentes partes fazer muitas concessões para garantir a estabilidade governativa e garantir que chegássemos ao fim da legislatura foi o que eu tentei fazer e é claro que aquela disputa em 2014 veio acicletar os ânimos e veio reabrir algumas feridas que já vinham das eleições presidenciais e tudo isso prejudicou o processo não sei se foi só o facto de haver um primeiro ministro e uma líder do partido de frente mas é claro que com a experiência que eu tenho hoje e com os dados que eu tenho hoje eu optaria por um cenário de frente que não passaria por esta situação acha que quem perdeu as eleições legislativas em 2016 perdeu as autárquicas um partido que se afastou da disputa das presidenciais nesse ano tem condições para voltar a disputar as mesmas eleições em 2020 e 2021 fosse eu não faria esse percurso ter se admitido depois de perder as eleições teria tomado outras outras medidas mas não posso colocar na posição da atual líder ela faz a sua avaliação analisa e toma as melhores decisões conforme a entender e acha que a atual liderança vai chegar à disputa eleitoral 2021 acho que essa é a perspectiva da atual liderança e deve estar a trabalhar na círita com condições reais para vencer essas eleições bom eu não tenho os dados concretos neste momento as eleições talvez seja ainda cedo mas as eleições dependerão do da situação política na altura não é assim tão cedo já estamos com a altura praticamente a meio a meio mas o próximo ano é um ano pré-eleitoral teremos as eleições autárquicas e o processo político é extremamente dinâmico vai depender do que acontecer no próximo ano 2019 e nas eleições autárquicas de 2020 como é que corre a preparação da sua candidatura presidencial 2020 veja muito sinceramente eu ainda não tomei nenhuma decisão se serei ou não candidato não tomou uma decisão ou não nos quer dizer que já tomou a decisão custa-me um pouco a querer que o José Maria Neves é conhecido como uma pessoa pragmática e que pensa a longo prazo custa-me um pouco a acreditar que ainda não tenha tomado uma decisão sobre isso ainda ainda não tomei uma decisão sobre as eleições presidenciais eventualmente em 2019 2020 inícios de 2020 ainda antes das eleições autárquicas terei uma decisão mais mais trabalhada eu não tenho obsessão em ser presidente da república estou neste momento muito mas apetece-lhe ser presidente da república? como? apetece-lhe ser presidente da república? eu gostaria imenso de continuar a contribuir politicamente para o desenvolvimento do meu país depois de ter sido primeiro-ministro esse contributo político acho que eu tenho a avaliação que eu faço é que eu posso contribuir muito para o desenvolvimento político econômico e social do meu país como presidente da república por exemplo mas isso não depende só de mim depende das circunstâncias políticas depende essencialmente de si e da sua vontade de ser candidato claro eu acho que política ou uma candidatura deve ser uma questão de vontade e portanto eu desconfio daqueles políticos que dizem que não têm ambição ou que não ou que estão na política por sacrifício não, não, não a política tem que ser feita com muita alegria com grande satisfação e tem que haver uma vontade de servir portanto o bem comum posso concluir que quer ser candidato e só não me diz que sim porque quer esperar para ver se as circunstâncias de facto tornam isso possível o que eu estou a dizer é que eu posso ser candidato a presidente da república é uma possibilidade mas ainda não tomei é uma possibilidade com alto nível de probabilidade com alto nível de probabilidade mas eu ainda não tomei essa decisão se serei ou não candidato vai depender de um conjunto de circunstâncias como eu já lhe disse muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto